meu Deus, chegamos, meu Deus, isso aqui é pura magia, não é tecnologia, é magia, estamos falando demais dessa mulher que dá feiticeira daqui a pouco, daqui a pouco ela vai aparecer aqui também, feiticeira, apareceu, mas tira essa foto, ora seja, isso aqui, enfim, o que que é isso mesmo é cinemão, né, esse programa é, porque toda essa palhaçada porque essa magia, porque nós vamos falar do novo filme do Harry Potter, que tá aí, não sabia, não sabia que tem um novo filme, até vai ter, né, mais ou menos mais ou menos, mas bom, agora a gente fala do truque de mestre o segundo ato isso o segundo filme, no caso também a sequência de truque de mestre que no primeiro não tinha o Daniel Radcliffe, agora ele chega o Daniel, que é o Harry Potter, eu acho muito legal, que tem ele falando de mágica de novo, num filme ele falando mal de mágica não, ele fala mal de mágica que é isso, gente não, mas é que tem uma frase que é legal ah, tá, mas bom, que é então tá valeu, gente, obrigado a mágica é mal para o cinema o cinema dessa semana é mágica você assiste e conta pra mim pra quem não viu ok, 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 voltando pra quem não viu o primeiro filme, é um grupo de mágicos, ilusionistas que nos shows deles, eles fazem denúncias de criminosos e fazem golpes usando os truques deles pra conseguir os objetivos que a gente vai dizer quais são nem o primeiro nem desse filme isso mas aí agora nesse retorno eles têm uma nova missão e tem todas aquelas artimanhas pra conseguir o que eles querem que é é um tipo de filme que eu curto muito tipo Bom Jovem Segredo adoro que eu chamo de Heist Movie que é o filme de golpe repete Heist bonito, né nossa senhora é porque tem tudo tem que dar certinho que nem é no na Copa do Mundo de 1900 sei lá o que que o técnico falou toda a armação assim da jogada ah porque vocês vão fazer isso, isso, isso aí o Garrincha falou tá, você combinou com outro time também como é que vai funcionar nossa, eu ia falar tipo de 94 Garrincha é bastante tempo é, Garrincha faz bastante tempo eu lembro não mágica olha eu não tem aquela nossa pergunta clássica não se é bom mas aquela quem pediu nesse eu não acho quem pediu esse eu acho que é médio é ok fazer não tinha uma comoção por esse segundo filme mas também não ofendeu não foi uma coisa que brotou ah, nossa, sério não apesar de que eu prefiro o primeiro acho o primeiro muito mais é enigmático acho que eles trabalham mais essa coisa de eles é eles são mágicos mas eles são trambiqueiros porque eles são entendeu o primeiro acho que traz mais essa coisa e esse segundo já vai talvez não sei tem uma coisa meio fantasiosa no segundo assim que eu acho diferente do primeiro até a minha opinião a gente nem viu junto esse filme inclusive eu prefiro o segundo olha meu Deus acho que é o primeiro uma parede aqui eu acho que o segundo é melhor porque não sabia o primeiro ele não se compromete a explicar nada na magia o primeiro não se preocupa de explicar nada as pessoas fazem as mágicas e pronto por isso que eu gosto do primeiro nesse segundo ele dá uma de Mr. M mostra um pouquinho como é que os truques funcionam não, eu não estou falando que eu não gosto mas é que eu prefiro peraí, só um pouquinho Mr. M eu amava o Mr. M vou contar um negócio do Mr. M deixa ele aí de novo tira ele a gente comprou a fita VHS meu pai comprou dos truques do Mr. M porque era demais ele foi pra minha cidade em Cristiúma foi demais foi emocionante voltando se eu for lá bom o que que é isso meu Deus do céu amamos Cristiúma não pare de me assistir ah, eu amo a minha cidade capital do carvão sabia? sabia você me falou algumas vezes obrigado bom, vamos voltar tem cerâmica bom, geografia agora voltando ao assunto truque de mestre truque de mestre então tem uma coisa que o roteiro teve que fazer que sempre compromete teve que trocar atriz teve que trocar atriz a Isla Fisher tava grávida durante as gravações e eles não quiseram incluir a gravidez no roteiro porque ela tinha ela tinha um caso com o Jesse Eisenberg e os personagens teria que inventar uma história muito mirabolante então eles sumiram com ela de uma explicação lá bem fajuta e chega Izzy Kaplan que me irrita eu gosto dela gente, nossa hoje tá demais mas nesse filme ela irrita eu gosto dela a personagem irrita ela irrita um pouco e sempre que ela quer ser a bobinha a alegrinha e tem um ela acha que tá no cinemão? tá assim ah querida tô abusando né não, onde ele tá é ó a edição ó vai mas tem um remendinho de roteiro pra ela aparecer e força um pouco a barra mas tirando esse concerto remendado depois as coisas funcionam o aquele menino o Jesse Eisenberg tá me irritando porque ele tá fazendo tudo muito igual ah, ele sempre tem aquele destino de falar dele não, mas agora ele tá usando até a mão que ele usou no Batman ele faz uma mãozinha não sei Jesse Jesse, né vamos melhorar aí né filho vamos fazer um cursinho aí de teatro ele podia aprender muito com o Michael Sarah, né que é um cara que é muito versátil olha, é o cinema hoje tá maravilhoso bom, mas assim não é que eu não gosto do segundo é que eu prefiro o primeiro assim, como não não é que eu não gosto do primeiro eu prefiro o segundo é isso, gente maravilhoso isso foi mágica foi mágica então, mas é que assim eu acho que esse tudo bem tem uma coisa muito mais de explicação até aquela coisa do olho da terceira compilação é, a gente já sabe não vamos contar aqui porque vai que alguém não viu o primeiro mas agora a gente sabe quem tá por detrás de tudo isso e agora temos novos vilões que aliás eu gosto dos novos vilões todos desse igual o Daniel tá muito bom sim, o outro também é legal que aparece lá de surpresa com o cabelinho assim ah, tá bacana não vamos também estragar que é bacana é, enfim e as mágicas tem poucas mágicas tem menos mágicas do que no primeiro é, tem mais ação é que o primeiro acho que o primeiro foi mais focado nessa coisa de vamos mostrar eles fazendo as mágicas e as megalomaníacas enfim e esse tem algumas também mas também quando tem mesmo nível eu acho, né de grandeza as mágicas e acho que foi uma boa saída explicar mais os truques porque a gente já tá meio calejado do primeiro a gente já começa a desconfiar dos golpes ah sim começa a aparecer uma coisa ah, olha o golpe ali olha o golpe olha o golpe aparece o Michel Temer não, não aparece mas a gente já fica assim meio esperando então eles distraem a gente olha só como é que faz o truque olha só como é que faz aqui, entendeu essa que eu achei legal é eu me perdi já eu já fiquei aqui nos anos eu não sei o que falar mas enfim porque no primeiro não precisa explicar nada exatamente como tu falou o primeiro talvez seja mais surpreendente não é mais ágil é surpreendente porque não precisa explicar as mágicas acontecem lógico no final eles explicam tudo porque tudo foi feito e também gosta da explicação não é uma explicação de pai temos que finalizar o filme é isso e esse o segundo vem mais como uma uma volta ao passado de algumas coisas de algumas histórias e o futuro que parece que vai ter mais né ele se prepara pra isso mesmo pra ter mais mais claramente do que o primeiro o primeiro ele foi feito só por si só e deu né tinha um ganchinho mínimo pra continuação e esse não esse é mais escancarado a gente quer fazer mais o que faz sentido porque esse já funcionou eu acho esses segundos que eu acho dele ele me passa a impressão de uma coisa meio super herói sabia? eu senti mais aquela um grupo de não sei tô cansado de super herói já chega o que é a dica da semana? super herói? não é magia também é tecnologia é feiticeira na playboy que bateu recorde não não a dica da semana é o ilusionista meu deus esse filme olha eu não sabia também dessa dica esse é bom é bom né muito bom esse filme edward norton jessica bill e eu vi na mesma época desculpa do grande truque acho que eles lançaram juntos acho que é seis meses de diferença de um pouco mas o ilusionista é muito bom é bem melhor que o grande truque na minha opinião bem melhor agora concordamos é se passa no século XIX quando os ilusionistas eram pop stars na época do Roudini e tudo mais e é uma história de amor com ilusionismo é isso que é legal ele consegue juntar o amor da Jessica B.O.A. o Edward Norton o mistério dos ilusionismos e uma história que empolga acho que esse é o segredo do filme com uma trilha muito boa também eu gosto da música quando começa o filme a trilha já vem já fica já morrido já vimos que é bom é isso aí então viu truque de mestre o segundo ato ilusionista cinemão muita mágica tchau tchau